Um caminhão tombou ontem na MG 429 em Lagoa da Prata, próximo a Lagoa da Prata, a ponte ali do rio Jacaré. O motorista ficou preso às ferragens. Vamos ver os detalhes. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, o caminhão estava carregado com cama de frango e seguia sentido Santo Antônio do Monte, Lagoa da Prata. O motorista de 31 anos contou que o veículo ficou sem freios em uma curva. Ele perdeu o controle da direção e tombou próximo à ponte do rio Jacaré. Os bombeiros tiveram trabalho para retirar o condutor que ficou com as pernas prensadas entre a lataria e o banco do caminhão. Ele sofreu ferimentos leves e foi levado para a UPA de Lagoa da Prata. Ontem eu ainda comentei, essa imagem diz muito sobre o que eu falei, que geralmente caminhões, veículos maiores, têm uma proteção maior para o motorista. A gente pôde perceber ali até mesmo, por essa imagem dá para ver, que a cabine ficou praticamente quase toda destruída, principalmente no local onde fica o motorista. Ele teve a perna prensada porque parte da frente prensou a perna dele no banco, mas foi retirado. E apesar de todos esses estragos, os ferimentos foram leves, graças a Deus. E também ele desceu uma ribanceira que tem uma altura considerável. E conforme eu falei, nesse momento estão fazendo a retirada do caminhão. Então, MG429 interditada nos dois sentidos, entre Lagoa da Prata e Santo Antônio do Monte. Se você vai fazer esse trajeto, segura um pouquinho aí e termina de ver o alterosa letra, porque creio que deva demorar uma a duas horas de prazo aí para fazer a remoção do veículo. Combinado? 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 Obrigado.